SESACIONAL Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você faz Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Vai para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, mas a minha filha não dá Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Vai para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, mas a minha filha não dá para Porque agora é a hora do show das poderosas que crescem e recolam Só afundam as fogosas, só te incomodam As pessoas invejosas morrem ficam de cara quando toca Prepara, samba, mas a vontade sai por onde vem Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você faz